Mano, esqueci o do Brense. Oi, meu nome é Diego Brense, não sei o que, sou ADC, não sei o que, tem 18 anos. De repente, conseguiu a oportunidade dele. O que ele fez com ela? Jogou no lixo. É um burro mesmo. Que adianta você conseguir e depois fazer... Então, rapaziada, a oportunidade chega, mas ela também vai, né, mano? Então, assim, aí o cara comentou no chat, não, PH, larga de ser otário, o cara tá certo, tá rico. Rapaziada, ninguém tá trabalhando na base do pão e água aqui na Laude também não, rapaziada. Aqui, pô, é óbvio que a gente não vai fazer leilão com qualquer time, tá ligado? É óbvio. Mas, mano, a gente quer oferecer o que é justo, tá ligado? Então, pô, o que é justo, o que é praticado, o que é padrão, pra ainda ganhar título, se você é um jogador, eu acho que vale mais do que só aumentar o salário, pô. Não é como se estivesse trabalhando no pão e milho, tá ligado? Mas as portas estão abertas, viu, Brense? Inclusive, mano, saiba que, como a gente viu no vídeo de hoje, o Ruth tem exército, né? Então, mano, eu sei que você deve ter assinado uns 50 anos de contrato, que na rede é assim, né? A galera quer o trato de sangue. Você tem que chegar lá, você faz um sacrifício, duas galinhas, né? Dá encruzilhada, bota a prima no meio e aí você assina com o time na negociação. Então, vamos lá.